Tá tudo limpinho, cê viu? Cê viu? Tá tudo limpinho. E o cê querendo lavar. Cê querendo lavar, não sei o que tem. Falei pra cê, tá tudo limpo, rapaz. Da sua avó, acho que é aqui, ó. Da... Da mãe da sua avó. Da sua... Do que, hein? Da mãe da avó? Mãe da sua avó. E aí cê vai pôr no da mãe da avó agora. Ô, vô. Vinha ali, ó. Ó, viu? Não é onde foi a tia Cida esses dias? Você não lembra que foi a tia Cida lá também? Eu acho que é, viu? No mesmo lugar que foi a tia Cida esses dias, que colocaram a tia Cida lá. É, é lá mesmo. É junto com o pai e com a mãe. Tá bonito lá, ó. Tá tudo organizadinho lá. Olha lá, que bonito que tá. É ali, ó. É, é ali. Ah, é ali mesmo, ó. É, eu vou enfeitar por causa dos finados, gente. Deixar tudo em ordem.